É isso mesmo Olha Eu nunca já joguei no hard O mano ali nunca jogou no hard Meu Deus Deixa eu dar um aviso aqui Ah é, você falou que não pode Ah, droga, parabéns, era pra evitar Galera, deixa eu dar um aviso pra quem é novo inscrito Que eu esqueci de falar O canal não é composto só por mim É por mim e o Mano Alê, galera O Mano Alê não tá muito presente ultimamente Porque ele não tem um computador lá em casa Pra ele poder também ajudar nos vídeos Antigamente a gente gravava junto o gameplay Mas só que hoje em dia como o YouTube tá diferente Tem que ter qualidade boa De áudio, de vídeo Então a gente não tá gravando mais assim de câmera A gente só tá gravando hoje Porque vocês pediram bastante Então aproveitei também pra chamar o Mano Alê Pra gente poder fazer gameplay junto Faz muito tempo que a gente gravou E é foda, mano, gravar junto Eu tô pensando, galera Mas é que vai demorar muito tempo No dia que eu tiver tudo, galera Tudo, tipo um Playstation 3 Um Game Capture Os equipamentos A gente vai fazer uma gameplay de God Hand Junto, velho Vai ser foda pra caralho Já é foda eu fazer gameplay Que eu gosto pra caramba Ainda com o Mano Alê, velho Vai ser muito mais engraçado Muito mais divertido Quem é antigo do canal Sabe que as gameplays que a gente fazia Era muito engraçado, hein Jogando junto Então é isso Que eu queria dar um aviso pra vocês Pra quem é novo Que quem não conhecia ele Amanhã eu compro isso aí Pra você Ó, matei Matou, né, mano Se não matasse também Ah, velho É o Keno Keno Ó, já veio loucão já Ah, pescar o... Não Essa pescarinha é maior Tá até o que dá de barra aqui Vamos ver como Como que é que você vai jogar Eu não gosto de ir pra cima Porque vem esses carinha, velho Ah, filho da mãe Se você morrer Eu vou te ensinar Já era Não Ó, galera Vai ser eu de novo agora, hein Olha, mano Ainda meteu um... Uma canada Ainda no... No maluco morto Da onde? Olha Pegou, continuei daqui Firmeza Eu gosto de fazer uma coisinha Deixa eu ver se vai dar certo Ah, já tá quebrado Ah, então tá bom Já tá quebrado o bagulho É porque eu ia tentar derrubar o... Coisa neles Tá quebrado não Eu quebrei? O coisa ali, ó Dá aquele bagulho que cai Então Tem um atrás de você Deixa quieto Oi Oxi Que bagulho? Esse chute aí Mas ó, com um X, mano Ué? Aí, ó Não foi Firmeza Agora Deixa eu ver Rindo o que, meu irmão? Ele tá com uma barriga Ele tá se vivendo Deixa o maluco ser orgulhoso Deixa eu ver o que tem aqui pra nós Olha Depois nós pegamos Firmeza Eu faço assim, ó Então eu espero o gordão vim Aí você vai lá Catar uma reta e chabó Exatamente O seu barriga O seu barriga vai fazer isso, né, velho? O seu barriga vai fazer isso? Pra pegar o seu maluco Ia dar certo mesmo Olha Eu tinha esquecido, velho E eu ia morrer Do mesmo jeito ali, ó Eu ia matar o gordão que medo Tá ligado Você é louco, Jão Muito rápido Tô humilhando Esse desgraçado Olha Já ficou tonto Levanta Levanta Aê Humilhei porque eu sou ruim A verdade é que quando ele tá Você faz isso Só dá um toque às vezes, né? É Agora que eu tô com a marreta Vai vir aqueles três maluquinhos É assim que eu faço, velho Às vezes eu uso a marreta Quando eu tô morrendo no demônio Me vinga aí Deixa eu te vingar Não foi ele não Foi esse daí É o que pegou o cano Mas ela foi o gordão Não, eu não quero me vingar do gordão Eu quero que ele me dê uma marreta A canada depois que eu morri Já era Eu tô ligado que tá cheio de itens pra pegar Ah, eu dou um corte, vai A canada depois que eu tô ligado E aí